Nesse instante, Curitiba para para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta... Eu não me acostumo sem seus beijos A música da minha vida E não sei viver sem seus abraços Ela já tinha me feito aquele convite, olha, uma dúzia de vezes no mínimo Ir ao Santuário de Aparecida Adelaide ia para lá direto Mas sempre pintava um compromisso, alguma coisa de última hora E eu acabava não indo Daquela vez, no entanto, até paguei adiantado a excursão Para não ter erro Já fazia tempo que eu andava devendo uma ida à Aparecida Para agradecer pelas bênçãos que tinha recebido naqueles últimos tempos A viagem estava marcada justamente para o feriado de outubro Fomos em dois ônibus separados No hotel, acabei ficando no mesmo quarto que Adelaide E mais quatro mulheres que eu ainda não conhecia Uma delas, inclusive, muito simpática Tanto que fiz amizade com ela já dentro do ônibus, durante a viagem E foi de manhãzinha no refeitório do hotel Enquanto a gente tomava o café da manhã Que ela me apresentou ao seu irmão A gente ali na mesa, conversando Quando de repente eu vi se aproximando aqueles dois rapazes Um deles chegou, colocou a mão assim no ombro da Patrícia E ficou olhando para mim Senti até um friozinho na barriga Porque ele me olhou de um jeito que, juro, ninguém jamais tinha olhado A Patrícia notou o meu jeito e tratou de nos apresentar Você ainda não conhecia o meu irmão, né, Solange? Ó, esse aqui é o Altair Ele então sorriu Deu a volta na mesa e veio me cumprimentar Olha, senti até um arrepio quando ele pegou na minha mão Não era assim aquele galã de novela Um homem lindo, maravilhoso, não Mas, não sei explicar Ele tinha um charme Um jeito de sorrir E um jeitinho de falar Que não vou negar Me contestou de saída Eu, sinceramente, não sei se existe amor à primeira vista Mas que fiquei balançada desde o primeiro olhar Ah, isso eu fiquei Ele mexeu demais comigo Só que, durante os dois dias que ficamos ali em Aparecida Ele não puxou conversa comigo nenhuma vez Ficava sempre lá na companhia dos amigos Não vou negar que eu me sentia até meio frustrada Porque, depois da apresentação que a irmã dele tinha feito Daquele sorriso e daquele olhar Eu pensei que, sei lá, aconteceria alguma coisa E não aconteceu Pelo menos naqueles dois primeiros dias Ele ficava sempre com os amigos, conversando Até que, repito, comecei a me sentir meio frustrada, decepcionada Pensei que ele tivesse ficado impressionado comigo Do mesmo jeito que eu tinha ficado por ele A Patrícia depois me contou Que ele era solteiro Que não tinha ninguém E isso, claro, me deixou cheia de expectativas No entanto, depois daquele nosso primeiro encontro Ele ficou na dele E não aconteceu absolutamente nada Claro que eu também fiquei na minha Não ia ficar dando uma de oferecida Foi só quando chegamos a Curitiba, na volta Quando o pessoal se despedia Que ele finalmente se aproximou de mim E aí, gostou do passeio? Gostei, o pessoal é muito gente boa Quando tiver outra excursão Eu vou dar um jeitinho de ir também Gostei mesmo A gente ainda trocou mais algumas palavras Até que ele pediu o número do meu celular Olha, juro que se ele não tivesse pedido Eu ia dar um jeitinho de pedir o dele Ia pegar com a Patrícia Ou então com a Adelaide Mas um jeito eu ia dar No fim, ele ficou de me ligar Para a gente combinar algum encontro Um passeio Olha, voltei para casa Naquela noite rindo à toa Com o coração cheio de alegria Sim, porque Apesar daqueles dois dias Em que a gente ficou lá em Aparecida Quando eu esperei que ele se aproximasse E ele infelizmente não se aproximou Agora pelo menos tinha pedido O meu telefone E se ele queria ter o meu telefone É porque algum interesse ele tinha É como eu já disse Eu tinha gostado dele de saída Ele só foi me ligar No final de semana seguinte E olha Não sei explicar, mas Quando vi aquele número desconhecido No visor do meu aparelho Algo me disse que era ele E quando ouvi sua voz Do outro lado da linha O meu coração bateu tão forte Que a minha voz quase não saiu Altair? Nossa, pensei que você não fosse mais me ligar A gente conversou durante alguns minutos Até que no fim Combinamos de nos encontrarmos no centro De lá fomos ao Shopping Miller Passei um pouco Olhar uma vitrine Olhar outra Fazer um lanche E acima de tudo conversar O beijo, no entanto Aquele beijo tão esperado Só foi acontecer Quando ele me levou Até o meu ponto de ônibus E a gente ficou ali Conversando mais um pouco O clima de romance Estava presente Desde o primeiro instante Em que nos encontramos Mas Foi só ali No ponto de ônibus Que ele finalmente tomou A iniciativa E olha Que beijo gostoso Meu Deus E não é porque eu já estivesse apaixonado Ou coisa parecida Mas é que eu nunca tinha sido beijada Daquele modo por ninguém Com tanta paixão A gente continua a se ver Depois daquele dia E a cada encontro Eu me via mais e mais apaixonado Olha Bendita hora Que Adelaide insistiu comigo Para ir naquela excursão Ela já tinha me convidado Tantas vezes E sempre aparecia Alguma coisa Para atrapalhar Lá pelas tantas Eu já estava até Acreditando Que naquela excursão Aparecida Tinha encontrado Finalmente O amor da minha vida A gente simplesmente Se adorava Qualquer um Que olhasse Para nós dois Perceberia Quanto amor Existia entre nós E olha Tudo aconteceu Tão de repente E em tão pouco tempo Que não dava Para acreditar Até um mês atrás Eu estava sozinha Minha vida Era tão sem graça Aí de repente Encontro aquele rapaz E não mais Do que de repente Como diria o poeta A gente se apaixonou E estávamos juntos Felizes Felizes Tudo indicando Que seria para sempre Sim, porque Quando uma mulher Se apaixona Eu sei que as mulheres São mais românticas Que os homens A nossa esperança É de que Aquele amor Dure para sempre Não é o que a gente Não é o que a gente espera Pois Foi mais ou menos Depois de uns Três meses e meio Que veio a bomba Descobri Que estava grávida Olha, eu fiquei tão assustada Olha, eu fiquei tão assustada Porque nesses momentos A gente sempre lembra De casos E como existem casos assim De mulheres que Engravidam do namorado E o namorado Simplesmente Abandona Vai embora Tudo bem A gente se amava Tudo bem Que a gente se adorava Mas Quem pode Prever Qual será a reação De um homem Quando sua namorada Diz que está grávida A gente nunca sabe Até porque Jamais tínhamos falado Sobre isso Olha, eu fiquei Tão receosa Eu fiquei tão insegura A gente até se cuidava Só que mesmo assim Aconteceu Fiquei com tanto medo De contar a ele Tanto que guardei Aquele segredo Só para mim Nem lá em casa Eu comentei Eu sempre imaginei Que isso poderia acontecer Mas quando eu já estivesse casada Não conseguia me imaginar Grávida aos 20 anos de idade Mas Agora não tinha outra alternativa Era sumir Até porque Dali a pouco A barriga ia começar a aparecer Quando contei para o Altair Quando finalmente Contei para ele Quando finalmente Venci o medo Sua reação Foi tão surpreendente Que eu até chorei Porque em vez de ficar zangado A reação dele Foi totalmente contrária Ele ficou feliz O que? Você está falando sério? Mas Você já foi ao médico? Já fez exame e tudo? Claro que fiz Não é o Altair Estou grávida Meu Deus Mas Que coisa mais maravilhosa Solange É a melhor notícia Que você poderia ter me dado Quer dizer que eu vou ser pai Então Você sabia que eu sempre tive vontade de ser pai? Olha Ele ficou tão feliz Que eu até me alarmei Porque Sinceramente Eu não esperava Na verdade Eu tinha tanto medo Que ele Ficasse bravo Ficasse zangado E até de repente Fizesse o que a gente sabe Que muito homem Por aí faz Propusesse que eu Deus me livre Tirasse a criança Só que não A reação dele Foi completamente diferente Nem nos melhores sonhos Eu imaginava Que ele pudesse ter aquela reação E teve Ele ficou feliz da vida Pegou o celular E já começou a ligar Para os amigos Para os parentes Para contar a novidade Só que tinha um problema Eu ainda não conhecia Ninguém da sua família Apesar de já estarmos juntos Há quase quatro meses Ele nunca tinha me levado A sua casa Me apresentado oficialmente Como sua namorada E a gente sempre fica Com o pé atrás Quer dizer Eu conheci a Patrícia A irmã dele Tinha sido ela Aliás Quem nos apresentou Lá em Aparecida Mesmo assim Eu só tinha visto Daquela única vez Já a mãe Notícia Notícia Eles com certeza Não iam gostar Nem um pouco E como eu já estava Esperando Foi a maior bomba Eles também Não conheciam O Altair Até sabiam Que eu tinha Me envolvido Com o rapaz Mas Ninguém sequer Sabia quem era Bom Diante daquela situação Como já era De se esperar Tivemos de dar um jeito Na nossa situação Como ele não podia Bancar uma casa Só pra gente Pelo menos por enquanto Me fez aquela proposta Escuta Solange O que você acha De vir morar Na minha casa A gente pode ficar No meu quarto Ali pelo menos Por enquanto Até o bebê nascer É apertado Mas a gente É de um jeito De fato O quarto dele Era Um cubículo Pequeno Pequeno Mal cabia a ele E as coisas dele Guarda roupa Imagine então Nós dois Sem contar que Sei lá Eu não me senti Muito à vontade De morar Junto da minha sogra Até porque Eu senti Sabe Já na apresentação Que ela não foi Muito com a minha cara Esse tipo de coisa A gente percebe A gente sente Eu senti Pressenti Que talvez Tivéssemos problemas Se morássemos Debaixo do mesmo teto Cheguei até A fazer uma Contra proposta Que ele fosse morar Lá em casa Comigo Deixei tudo Acertado com o meu pai Só que o Altair Não quis Eu moro na tua casa Não Nem pensar Melhor você se mudar Para cá Meu bem Pelo menos Por enquanto Depois Eu te prometo A gente dá um jeito É só até o bebê Nascer O que a gente Não faz Por amor E eu digo isso Porque não Foi fácil Conseguirmos Nos ajeitar Naquele quarto Repito Era tão pequenininho A família dele Também era grande Tinha mais seis irmãos Para se ter uma ideia Dois deles Menos do que dez anos Olha Aquela casa Vivia cheia Final de semana Então Nem se fala No fim Por mais esforço Que tenha feito Eu Não consegui Me acostumar Até porque É como eu já disse Apesar de ter me recebido Na sua casa Minha sogra Sabe Não simpatizou comigo Fazia as coisas Para mim Assim Em meio De uma vontade E isso Repito A gente sente A gente Percebe Depois Eu ainda Fiquei sabendo Que ela vivia Falando mal De mim Para as vizinhas E até Para os parentes Que eu não ajudava Em nada Que eu era Até meio Relaxada Eu vivia Pedindo Para o Altair Altair Por que Que a gente Não aluga Uma casinha Só para a gente Mesmo que seja Pequenininha É só para começar Depois a gente Vê como fica A situação E aluga Uma coisa melhor Alugar uma casa Mas de que jeito Solange Você sabe melhor Do que ninguém Que eu não tenho Condição de bancar Casa Pelo menos Por enquanto Meu bem Eu sei Mas eu prometo Que te ajudo Você esqueceu Que eu também trabalho Mesmo assim Solange Não dá Daqui a pouco O neném Nasce Aí a gente Vai ter Mais despesas Ainda Meu bem Vamos ficar Por aqui Mesmo Pelo menos Por enquanto Depois eu prometo Eu ajeito A nossa situação Mas tem um pouquinho De paciência O problema É que eu não estava Mais me acertando Com a minha sogra Olha Eu fazia de tudo Para evitar discussão Mas é como eu já disse Ela vivia falando mal De mim Não tinha como ter Uma boa convivência Daquele jeito Você sabendo Que a pessoa Você vira as costas E ela vai para a vizinha Ou vai para um parente E fica falando mal Da gente Quando entrei No sétimo mês De gestação Até para evitar Passar mais nervoso E não prejudicar A saúde do bebê Acabei voltando Para a casa Da minha mãe Ele não gostou Quando eu falei Da minha intenção Como é que é Como assim Voltar para a casa Da tua mãe Mas E nós dois Solange É só Até o bebê nascer O médico falou Que eu não posso Me estressar E você está careca De saber Eu e a tua mãe A gente não fala A mesma língua Você sabe disso Solange Você tem que se dar bem É comigo Não é com a minha mãe E Deixa que eu vou falar com ela Eu vou pedir para ela Dar uma maneirada Não Não, não e não Até porque Não é só isso Você viu o aperto Que a gente vive Essa cama Por exemplo Cama de solteiro A gente mal Cabe nela Deixa eu ir Depois que o bebê nascer A gente vê o que faz Aliás Você bem que podia Ir comigo Até o meu pai Já disse que você Podia morar lá Quem sabe Até construiu Uma casinha Na parte dos fundos Do quintal Ele liberou Já falei que não Solange Não quero ajuda Do teu pai Depois ele vai ficar Jogando a minha cara Que ofereceu lote Que eu não tenho De cair morto Não quero Não quero Não quero Não quero O Altair Era Um amor de pessoa Mas tinha Esse defeito Orgulhoso De um jeito Ele não aceitava A ajuda de ninguém Principalmente Se fosse do meu pai Eu ainda insisti Que ele fosse comigo Mas no fim Acabamos mesmo Ficando daquele jeito Eu morando Na casa da minha mãe Grávida De sete meses E ele morando Lá no quartinho dele Na casa da mãe dele Fazer o que? Não tinha outro jeito Ele realmente Não tinha A condição financeira De bancar Uma casa sozinho Mesmo com a minha ajuda E com o nosso filho Prestes a nascer Bom Aí mesmo é que A coisa apertava Mesmo que voltássemos A ser namorados Novamente Apesar da minha condição De grávida A nossa situação Começou a ficar Complicada A conversa Era sempre a mesma Vamos esperar O bebê nascer Depois Vamos esperar O bebê Ficar mais grandinho Maiorzinho Depois Depois a gente Vê como fica A nossa situação Era sempre essa A desculpa Que usávamos Para ir empurrando Com a barriga Aquela situação Que não era A que eu queria E nem a que ele queria Mas Pelo menos Por enquanto No fim O bebê nasceu Foi batizado E acredite Quem quiser Continuamos Na mesma Até hoje Continuo morando Na casa Do meu pai E ele Continuou morando Lá No quartinho dele Na casa da mãe Meu pai Está revoltado Com essa situação Não suporta Nem ouvir O nome do Altair E de certo modo Isso acabou Meio que criando Uma situação Ruim entre nós Imagine Eu não me dou bem Com a mãe dele Já ele Não se acerta Com meu pai E no meio Desse fogo Cruzado Eu sinto Que o nosso amor Está minguando A cada dia Que passa E meu Deus É uma pena Porque a gente Porque a gente Porque a gente se amava Tanto Não é que Tenhamos deixado De nos amar Mas É como eu estou dizendo A distância E essa Zanga Esse ranço Que existe Tanto Em relação a mim E a mãe dele Quanto em relação a ele E o meu pai Isso está acabando Com a gente Sabe Eu acho que o Altair Meio que se acomodou Para ele é fácil Ter uma mulher A mão Quando sente vontade Sem precisar Sentir o peso Da responsabilidade Nos ombros Porque a gente Depois que o bebê Nasceu Continua se encontrando Como se fôssemos Namoradinhos Eu vivo dizendo Para ele Que ele está acomodado Que a gente precisa Dar um jeito Na nossa situação Que ele precisa Ser mais ativo Mais presente Chamar a si A responsabilidade Fazer as coisas Acontecerem Só que o discurso Dele é sempre o mesmo Você sabe Que eu não tenho Condições de bancar Uma casa Solange Você quer que eu faça O que mulher Já falei Que se você quiser Voltar para a minha casa Tudo bem Aliás Já te disse Que com a minha mãe Está tudo bem também Já falei com ela Só depende de você E a gente vai viver Como naquele aperto Hein Altair Principalmente agora Com o bebê Não tem como Será que você não vê isso Olha Eu não sei Qual de nós dois Tem razão Eu não sei se Eu estou sendo Muito turrona Muito cabeça dura Não querendo Enfrentar Essa situação Mas É que meu Deus Eu já passei por isso Sei como vai ser E se era ruim Quando eu estava grávida Imagine agora Com o bebê de colo Sabe Não tem como Nós Três Vivemos ali Naquele cubículo Que é o quarto dele Não tem como Ainda mais Com a mãe dele Eu sabendo Que ela fala mal de mim Até para as vizinhas Como ter uma convivência Pacífica Não tem como Cansei de falar isso Para ele Só que parece Que ele não entende O discurso É sempre aquele Por enquanto Ele não tem condições Está ganhando uma miséria Lá na firma Que vai melhorar Mas que por enquanto Não dá Sabe Eu me pergunto Até quando A gente vai viver assim Chegou até a pensar Às vezes Que ele deixou De gostar de mim Pelo menos Não gosta o suficiente Para me assumir Como sua mulher Porque vamos convir Quem ama de verdade Acaba arranjando um jeito Eu por exemplo Seria capaz De tudo por ele Estou inclusive Pensando seriamente Em me mudar de novo Lá para a casa Da mãe dele Apesar de tudo O que já relatei aqui Tudo para salvar O nosso amor Porque repito Eu sinto que Eu sinto que Do jeito que a gente Está vivendo Um longe do outro O nosso amor Está minguando Daqui a pouco Ele se interessa Por outra mulher E me esquece E me esquece de vez Esse é o meu medo O problema É viver Naquele aperto Principalmente Com a mãe dele Pegando no meu pé E falando mal De mim Pelas costas Nem o nascimento Do neto Amoreceu o coração Dessa mulher O que falta Para o Altair Bater a mão no peito E chamar a responsabilidade Para si Ou será que ele vai Querer continuar Na barra da saia da mãe A vida toda Meu Deus A gente tem um filho A gente se ama Passou da hora De vivermos A nossa vida De um modo independente Formar a nossa família Morar na nossa casa Nem que essa casa Seja um quartinho Porque do jeito que está Simplesmente Não dá para continuar Viver assim separados Do modo como a gente está vivendo É inaceitável A não ser que ele realmente Não me ame o suficiente A não ser que ele não esteja Sendo sincero Quando olho nos meus olhos E diz que eu sou a mulher Da sua vida A não ser que ele não esteja